Alô, alô, boa noite. Oidemos, Tite. Boa noite, Tite, Juan Santos, da rádio Roque de Pinto. Tite, eu queria aproveitar para falar de uma situação que aconteceu pela primeira vez hoje no Campeonato Brasileiro. E foi a primeira vez que o Flamengo jogou um dia depois do Palmeiras. E todo ano que começam as competições, Palmeiras e Flamengo sempre são tidos como os times que vão disputar todos os títulos. Dos 19 jogos anteriores, o Palmeiras jogou 14 vezes depois do Flamengo, sendo que dessas 14, 7 foi um dia depois. O Flamengo jogou uma vez depois do Palmeiras, que foi na segunda rodada. Minha pergunta é simples. Como foi a primeira vez que o Flamengo jogou um dia depois? Minha pergunta é, isso condiciona de alguma forma mentalmente, psicologicamente, o futebol, o esporte psicológico, ou até estrategicamente no jogo, ir para campo, sabendo do resultado de um concorrente direto ao título? Muda alguma coisa? E se sim, se eu acho que há um desequilíbrio aí nas configurações dos jogos? Obrigado. Alô, alô, alô. Cara, a gente, eu particularmente entendo que não. Nós entramos na competição já conhecendo e tendo alguma experiência de prática. entendemos que, sim, são concorrentes diretos momentaneamente, depende muito de nós fazermos prevalecer, favoritismo, isso é muito relativo. Temos algumas experiências, entre elas, a mais recente, o Botafogo, ano passado. Então, eu entendo que não. Lógico, se houver um bom senso para que as equipes se enfrentem com o equilíbrio de dias iguais, acho que essa equidade é algo que a gente busca, mas nós não disputamos com time A, time B ou time C. acho que a competição é, ela faz com que a gente, a cada jogo, ela tenha que pontuar e fazer o seu melhor. Então, não dá para direcionar para um diretamente. O que eu posso dizer, complementando o que eu posso dizer, é o seguinte, igualdade, tem que ser igual. Ou parecido, no mínimo parecido. Não pode ter muita diferença, não. Tite, Boana Trindade, aqui da Flá TV, boa noite para vocês, parabéns pela vitória. É uma vitória que, inclusive, faz o Flamengo voltar para a liderança. Queria que vocês analisassem o jogo para a gente, um jogo que o Flamengo teve muita consistência defensiva e muito volume ofensivo também. Fez um jogo equilibrado nessas duas ações, concordo, na que você te referiste. Ele foi, criou, fez um primeiro tempo com um volume muito grande. Talvez tenha tido no goleiro adversário o nome do jogo. Voltou no segundo tempo, os primeiros dez minutos, o ímpeto maior do Atlético-Golaniense, a gente já tomou em seguida. Fez o 2x0 e teve muito próximo de fazer o terceiro gol. Então, ele teve essa consistência. Eu digo assim que ela é de equilíbrio. Ações ofensivas, ações defensivas, bolas paradas ofensivas e defensivas. Quando a gente equilibra essas ações, a gente seguramente está numa performance boa ou muito boa, que não foi o caso. Boa noite, Tite. Boa noite, César. Fred Gomes, do GR. Tite, queria te perguntar em relação à tua escolha pelo Matheus Cunha hoje, o que motivou se os jogadores que foram descansados hoje, que foram poupados, porque sei que você não gosta do termo poupado, mas que não começaram hoje, se eles iniciam na quarta e por que o De La Cruz não ficou no banco? Obrigado. Um, cuidar sem poupar. A gente cuida, a gente não poupa. Ninguém poupa ninguém. E volto a repetir, eu não sou nenhum... Depende do resultado para estar técnico do Flamengo. Se não tem resultado, acho que vai ficar como? Então, é cuidar sem poupar. O De La Cruz vinha sentindo já desde... É uma área médica, mas eu vou me permitir, desde a Copa América, os dois tendões muito fortes. A gente tentou ainda, e ele também, para ver se tínhamos a possibilidade de contá-lo no banco, para contar com todo mundo. Não tinha condições. Ele precisava, clinicamente... Eu estou até antecipando a isso, O Luiz está balançando a cabeça, é na área médica, mas toda a terceira semana ele não tinha condições nenhumas. A outra... A gente tem que ter critério e tem que ter bom senso. O Cunha é o goleiro da Copa do Brasil. Não porque eu dei, porque ele é um grande goleiro. E o ano passado, quando tínhamos três, eu coloquei para a direção. A gente não pode ter três grandes goleiros. A gente tem que ter dois e um menino emergente. O Rossi vem fazendo um grande campeonato. Mas tem ali dois grandes goleiros. Um para a Copa. E aí, por que eu estou falando de bom senso? A gente vai jogar um jogo decisivo. O jogo anterior, um dos jogos, e isso a gente já tinha conversado com a direção, um dos jogos ele ia jogar do campeonato brasileiro, para que justamente desse a oportunidade de ritmar. de sentir o calor, a pressão, a expectativa. Ele poderia ter sido o jogo contra Vitória. Não é, Bruno? A gente colocou essas possibilidades, a gente conversou. Do jogo contra Cuiabá. Ou esse. As coisas foram desenrolando. Por quê? Porque tem que ter bom senso. E quando eu defini as duas situações, é interessante a grandeza do Rossi, quando eu chamei, juntamente com o Maia, juntamente com o Weller, juntamente com o Lucão, e coloquei, a decisão, ela é de jogar esse jogo, o Cunha também. Porque ele está fazendo um grande campeonato, tem toda uma sequência, e nós temos, é também importante. O Rossi consentiu, porque sabe que a função do goleiro também precisa estar rápido. Então, a grandeza da liderança de um grande goleiro, que é o Rossi, e de um grande atleta, que é o Matheus. Comprovou e teve essa oportunidade. Agora é fácil, não é? Mas era difícil essa decisão. Professor Kleber, boa noite. César, desculpa. Guilherme Xavier, da Trivela. Queria falar um pouco sobre o Lohan, um jogador que despontou bastante no time titular muito jovem, oscilou, e agora é o terceiro jogo consecutivo, que ele não é relacionado. Queria que vocês explicassem um pouco mais sobre a linha de raciocínio para essa decisão, e se vocês pretendem voltar a relacioná-lo num jogo como o de quarta-feira, por exemplo? Lohan joga muito. Lohan joga muito. E como um garoto também, ele vai oscilar e vai ter a possibilidade de reeducá-lo e reconduzi-lo. E esse é comigo. Eu falei com ele dentro do vestiário. Tu vai conversar comigo amanhã para conduzir. Essa é a situação. Porque ela é de evolução. Ele é de jogar na base, tal qual o Matheus Gonçalves jogou. E essa formação desses jogadores mais jovens, a gente tem essa experiência. O Kleber é muito próprio de trabalhar com garotos jovens, de ter esse feeling, esse approach. O César não, o César é o mais cascudo. Mas de fazer essa condução, essa maturidade, essa calma, para que possa reconduzir, retomar o melhor padrão. Eu tomei ciência, porém não profundamente. Nós tomamos ciência não profundamente. Particularmente, se ele tivesse aberto para a gente alguma possibilidade, nós sempre estamos aí para ajudar a ele e a qualquer um. Porém, não tivemos essa relação. Em termos de comportamento para conosco, nos treinamentos, não teve nenhuma alteração. Então, entendo que isso é muito particular. Não dá para você invadir a vida de alguém, de qualquer pessoa, por mais proximidade que tenha, por mais que possa ajudar sem essa abertura. Eu vou invadir. Eu vou invadir. Eu vou invadir. Vou me permitir invadir. O Eric é uma grande pessoa que valoriza a sua família muito grande. E isso é digno. Isso é muito digno. Ele valoriza os seus familiares e as pessoas próximas. Conceitualmente, isso é de uma dignidade muito grande. Ele é de fazer assim. Vem cá. E se sentir acolhido. ou acolhida ou acolhidos. Próximo aqui. Boa noite, Tite. Boa noite, César. Léo José do Coluna do Fla. Ontem, depois da derrota para o Vitória, lá em São Paulo, Lobel Ferreira, admitiu que o Palmeiras passa por um mau momento. E eu queria saber de vocês se a comissão técnica usa a fase negativa do adversário, no caso do Palmeiras para a quarta-feira, se usa esse momento negativo para projetar alguma coisa, algum ponto específico da preparação do Flamengo para esse jogo contra o Palmeiras na próxima quarta. Cara, nós temos que cuidar de nós, a gente tem diariamente muita coisa a ajustar, resolver, enfim, não dá para direcionar para um determinado clube, independente do que eles possam estar passando lá, acho que o nosso dever é estar extraindo o máximo de cada um aqui, nos preocupando com o dia a dia. Quando for enfrentar o Palmeiras assim, ter todo o cuidado como sempre foi aqui um retrospecto nosso, para não só para o Palmeiras, mas para toda e qualquer equipe. Então, é nesse sentido que eu enxergo, a gente fazendo o nosso melhor, independente do adversário, a gente vai estar próximo de fazer um bom jogo com um bom diagnóstico e, consequentemente, desse bom jogo trazer um bom resultado para a gente. Boa noite, Tite, César, Cidão Marinho da Litoral News. Professor, eu lembro que lá em Manaus, depois do jogo contra o Amazonas, eu te perguntei sobre o gol. O Matheus Cunha era o titular, você acabou de estar que o Matheus é o goleiro titular da Copa, então dá para cravar, quarta-feira ele começa o jogo contra o Palmeiras e, se for isso, qual a importância de ter um goleiro que sofreu apenas um gol na temporada como goleiro do Flamengo e hoje o Flamengo novamente não sofreu gols, eram sete jogos, dez gols ao todo, sofreu gols em todos esses compromissos. Qual a importância e como você conversou com o Matheus Cunha porque no ano passado ele falha na Copa do Brasil e aí gera a mudança do Sampaoli na ocasião de tirar o Matheus Cunha e colocar o Rossi para o jogo da volta contra o São Paulo na final. Obrigado. Recordes passados, são recordes passados e são situações quantas vezes vocês aconteceram de errar nas atividades profissionais de vocês e reconduzir já no outro dia e tal, porque esse é um processo todo de maturidade e de evolução. Isso é perfeitamente natural, nós estávamos falando do Lohan em relação a isso. E eu e todos nós, é um processo de vida constantemente evolutivo. A outra parte é do de tomar gol, não é o goleiro que toma gol, é uma equipe que sofre gols. Não é uma equipe, não é um centroavante que faz gol goleador, é uma equipe que constrói. A gente tem que ter essa percepção, se não tiver essa percepção, a gente fica individualizando. E futebol, definitivamente, não é um esporte individual. Aliás, até esportes individuais, eles têm todo um aparato de fisioterapeuta, de fisiologia, de psicólogo, olhem as Olimpíadas e a gente tem a condição de ver. Então, é multifatorial. Quarta-feira, o Matheus é titular? Sim. E há uma concorrência, independentemente disso, uma concorrência dos dois de performance. ela é de qualidade, ela não é definir tu é esse, tu é aquele, tu é na Copa do Boa, tu é, é oportunidade. E é essa evolução, essa briga do sarrafo na qualificação profissional de cada um de evolução. Tite, aqui, César, boa noite, boa noite. Marcos Martins do canal da KSRN. Eu queria te perguntar, Tite, a respeito de alguns avanços ali no nosso lado esquerdo que o Atlético-ONN se realizou. Você citou a abertura do segundo tempo, que ocorreu um avanço ali à defesa do Matheus Cunha no cabeceio, mas na reta final ali do primeiro tempo também ocorreram dois avanços ali em sequência do Atlético-ONN. E aproveitar a pergunta em relação ao setor do lado esquerdo, se o Cebolinha ele retornou bem fisicamente, no aspecto físico ali, porque em alguns momentos da partida aparenta oscilar um pouco nessa questão. Eu queria te perguntar a respeito dessas duas questões. Taticamente, os avanços do adversário do lado esquerdo e o Cebolinha individualmente. vou falar o que nós estávamos conversando dentro do vestiário e eu falei para o Bruno e para a comissão técnica que estava toda ali. Eu digo, o último o último campeonato brasileiro que eu disputei como técnico foi 2016. Depois acompanhei, lógico, jogos, vindo, televisão, só que aí tu vivenciando ele, tu sentindo ele no enfrentamento é outra coisa. Por que eu estou falando isso? Até 2016 eu não vi um campeonato onde a parte de baixo está tão para cima e a parte de cima teoricamente está tão para baixo e ele está mais achatado. não tem Obrigado.